Ah, o meu poder não é o lugar da paz, A cantar, a você, O meu poder não tem o outro desejo, É a dor e a loucura, O discurso e a aventura, O futuro não tem o coração, O meu poder não tem a vida nessa nação, As suas flores eu vou defender, A nossa história é a paixão, Ele vai, O seu planeta é o lugar da paz, A cantar, a você, O meu poder não tem o outro desejo, É a dor e a loucura, O discurso e a aventura, O futuro não tem o coração, O meu poder não tem a vida nessa nação, As suas flores eu vou defender, A nossa história é a paixão, Seripar, O seu planeta é o lugar da paz, A cantar, a você, O seu planeta é o lugar da paz, É a dor e a loucura. Obrigado.